Música Fala galerinha, beleza? Deixa eu ajeitar o microfone aqui, beleza? Eu ia falar bom dia, mas é boa tarde Vocês lembram aqueles probleminhas que estavam aparecendo no painel ali, né? O nível do óleo estava baixo Excesso de emissão de gases no escapamento, do escape E falha no motor Então, ontem a hora que eu parei lá, a noite lá Deixa eu diminuir um pouco o ar aqui Deixa eu diminuir o ar aqui um pouquinho Ontem a hora que eu parei a noite lá Aquele poço, vocês acreditam? O que deu aqui? Ah, o rapaz está acelerando aqui do lado Aquele poço está desativado Fica tudo aceso, tem segurança Tem o pessoal que fica ali à noite Mas ele está desativado No restaurante também não está funcionando Ainda bem que eu tinha como me virar aqui Fiz um macarrãozinho ali, tudo tranquilo Comi Aí lá não tinha óleo, obviamente Daí como eu acordei hoje de manhã, daí fui no banheiro lavar o rosto, descovar o dente A hora que eu cheguei perto do caminhão, eu tinha deixado o caminhão funcionando, né? Para fazer um pouco de ar Aí eu reparei que estava vazando o ar lá Bem debaixo ali do tanque do ar lá Estava vazando o ar lá É que o caminhão está funcionando ali do lado Se eu for ali agora para mostrar Depois, se eu lembrar, a hora que eu estiver engatando lá eu mostro para vocês Eu deixei as carretas lá no posto Marajó ali, aqui em Aparecido de Goiânia Eu estou em Aparecido de Goiânia Estava vazando muito, muito ar lá Aí, ou seja, estava com um problema na tampa ali Tem uma tampinha bem embaixo Tipo um copinho de filtro do ar lá E ele estava sem a vedação, a borrachinha que fica em volta do copinho de filtro ali E ele jorrava tudo embaixo E não andava o suficiente para o sistema Aí dava, tipo assim, é como se estivesse consumindo o ar lá Mas não estava consumindo Porque não estava indo para onde ele tinha que ir Que é para o sistema para reduzir a poluição Só para resumir mais ou menos para vocês assim por cima Aí, beleza Então, daí estava com muita Daí eu mandei mensagem, liguei na empresa E falei, ó, tem que ir lá na concessionária que está acontecendo isso, isso e isso E como eu não achei o óleo, aproveito e já completo o óleo lá na concessionária Aí, beleza Aí, vim aqui para a concessionária logo cedo Nossa, cheguei 8h15 da manhã aqui Agora já são 3 horas da tarde Muito demorado, muito demorado, muito caminhão E eu nem saí de Aparecido de Goiânia ainda Mas eu vou mostrar para vocês aqui Aqui, ó Estou aqui no box aqui Aqui do lado tem um ônibus aqui do... Deixa eu ver o nome do ônibus O cantor, ó Léo Magalhães O ônibus do Léo Magalhães Aqui Aí eu estou aqui Estou aqui no box Aquele caminhão ali, ó Eles estão funcionando, eles estão mexendo Mas estão acelerando no talo mesmo Acelerando no talo Ó, o rapaz está vindo aqui Esse rapaz aqui que fez o serviço Esse rapaz que vai passar aqui Ele que fez o serviço Ele vai me liberar aqui agora, pelo jeito Acho que só vai fazer mais alguma coisa ali ainda Não sei o que ele vai fazer Aí aqui, ó Não tem mais falha nenhuma Não tem nenhuma luz laranja, nada Deixa eu afastar um pouquinho assim Ó, não tem nenhuma luz laranja, nada Deixa eu passar aqui, ó Aqui do lado onde está aquele caminhãozinho ali, ó A luz, não sei se está dando para você enxergar Tem um caminhãozinho ali, ó A frente de um caminhãozinho Ali do lado tinha um I de informação Esse I não está nem aparecendo Então, ali, ó Agora vocês estão enxergando Tem a frente de um caminhãozinho Do ladinho tem um espaço ali Um espacinho cinza ali, ó Aquele espacinho cinza ali Ficava uma letra I Tipo de informação Ali mostrava tudo que estava De informação sobre o caminhão ali Questão de As luzes que estavam acendendo As luzes de advertência Tinha um triângulo amarelo Bem aqui em cima Do lado da luz do freio estacionário ali Aquela vermelhinha ali Tinha a luzinha Tinha um triângulo laranjado ali Que indicava que tinha alguma coisa Aí estava mostrando falha no motor Mostrando alta emissão excessiva de gases no escape E nível baixo do óleo do motor Foi completado o óleo Foi 7 litros para completar o óleo Já mexeu lá Trocou o copinho lá do Deixa eu virar aqui de novo Já trocou o copinho ali do Do sistema do Arla Completou o óleo, né Completou o óleo motor E tirou as falhas ali tudo Agora está Está tudo tranquilo Agora já não tem mais luz O que incomoda a gente O que me incomoda é luz laranjada no painel Aquelas vermelhas aí são normais, né Deixa eu virar Aquelas vermelhas são normais A luzinha vermelha é lá embaixo Essa aqui é porque a porta ali do lado do passageiro está aberta E daí tem a porta ali A outra luzinha que eu estou sem cinto E do freio estacionário que está acionado Então, daí só para situar Hoje é dia 31 de maio de 2024 Agora são 15 horas e 10 minutos A gente está aqui na concessionária Scania Aqui em Aparecida de Goiânia Já era para eu estar longe, né Hoje eu tinha a intenção de chegar lá no Gurupi Mas infelizmente, né O azulão ficou dodói Temos que cuidar do azulão Senão, depois, quem fica na mão é a gente, né Tá bom Então é isso Só para dar uma adiantada para vocês aqui E a hora que eu estiver saindo daqui A gente conversa mais um pouquinho Tenho uma historinha para contar para vocês Tentaram dar um golpe em mim hoje Se passando por um amigo Mas daqui a pouco eu conto para vocês essa história Beleza, galerinha? 15 horas e 40 Agora que eu estou Agora que eu estou liberado para sair daqui A gente vai lá, voltar lá No posto Aparecidão Engatar a carreta E vamos ver se eu vou Se eu vou pelo menos até próximo de Jaraguá Já são 15 horas e 40 minutos Sabe quanto ficou Sabe quanto ficou essa brincadeira? Vou fechar o vidro aqui por causa do barulho Sabe quanto ficou essa brincadeira? 1.800 reais Isso porque deram desconto Era 2.199 reais Peças e serviço Peças, uma peça só Um copinho assim, desse tamanhinho de plástico Com um filtro Quase mil reais Mão de obra E eu só completei o óleo Não troquei o óleo Não troquei o filtro Só completei o óleo 15 e 41 Bora lá para o Aparecidão Agora não tem luz no painel É isso que eu gosto Não tem luz nenhuma no painel Se tem uma coisa que eu Se tem uma coisa que eu Que me incomoda Uma coisa que me incomoda No caminhão É quando tem lâmpada queimada Assim Ou quando Principalmente seta, né? Principalmente seta Se a seta tiver com algum problema Eu fico Inculcado E Qualquer luz acesa no painel do caminhão Alguma luz de advertência Tipo aquelas que estavam ali Que eu mostrei para vocês Nossa Me incomoda de um jeito Parece que está tudo errado Ainda bem que a gente conseguiu resolver aqui Agora É só ir lá no posto lá Engatar a carreta Tem que pagar o estacionamento lá Porque eu não vou abastecer Nós estamos A gente está com A gente está com 85% de S10 E 85% de De Arla Portão só libera De um lado E aí A gente está com A gente está com Vou entregar a liberação aqui. É isso aí também? Eu queria levar de presente. É muito barato levar de presente. Obrigado. Bom trabalho aí. Eu falei que queria levar de presente é um papel que eles dão que a gente deixa no painel do caminhão aqui com uma numeração. Numeração da ordem de chegada ali. Aí ele falou assim, me entrega aquele ali também? Ah, eu queria levar de presente. Ah, esse é muito barato para levar de presente. Será que eu não posso levar um Scania de presente? Essa saída direita aqui, ó. Polo empresarial, anel viário, BR-060. Sai lá em Rio Verde. Sai lá em Jatai. Eita. Não dá para acelerar muito que pula tudo só com o cavalinho. Não dá para acelerar muito que pula tudo só com o cavalinho. Eita. Eita. Agora o azulão tá melhor. Agora tá melhor, azulão? Agora tá. Agora tô. Tá melhor, azulão? Agora tô. Agora tá com saúde, né? Tudo ajeitadinho, né? Tudo ajeitadinho, né? Agora nós vamos viajar com tranquilidade. Então, pessoal. A hora que eu terminei a parte anterior do vídeo ali. Que eu fui lá. Achei que ia liberar rápido. Ainda demorou ainda. Tinha que ter... Os caras tem que... É um monte de... Uma burocracia. Tinha que terminar um relatório. Tinha que fazer não sei o quê. Porque... Ixi! Demorou um monte lá. Aí então. Deixa eu contar a história pra vocês. Eu tava ali, né? Lógico. Aguardando. Dentro do caminhão. Não precisou... Não precisou bascular a gabine, né? Não precisou levantar a gabine ali pra mexer em nada. Daqui a pouco veio uma mensagem no meu celular. De um amigo... O nome, né? Era... Se passando por um amigo meu. O Claudelir. O PM, né? Que trabalhou comigo lá na Transrap. E ele trabalhou aqui também. Ele trabalhou aqui também na... Na... Na Transmai. Aí veio uma mensagem. É... Tarde. Tarde. E eu... Falei... Ué... Faz tempo que eu não conversava com ele, né? Falei... O que será que aconteceu com o Claudelir, né? Daí eu... Falei... É... Boa tarde. Que que manda, né? Daí ele... Bão. Ah... Fiquei gripado, não sei o que tem. Mas tô... Mas tô bom. As conversas. As conversas. Aí eu falei... O que que manda? Aí ele falou... Cara, tô precisando de um... Precisando de uma ajuda aqui. Daí eu... Falei assim... Depende, né? Se tiver o meu alcance, né? Daí ele falou... Eu... Eu abasteci aqui... E... E... Bloqueou meu saldo, uma coisa assim... E... Falta... Meu... Pai do céu... Que... Que pista boa demais. Só o cavalinho, então... Tá faltando oitocentos e setenta reais. Tem como você me emprestar até de tarde... Cinco horas da tarde... Libera o saldo e eu te devolvo. Daí o... Um outro detalhe antes... É que ele falou... Ah, não sei o que tem... Amigo. Me chamou de amigo. E o PM nunca me chamava de amigo... E até hoje nunca me chama de amigo. Ele me chama ou pelo meu nome... Ou pelo meu apelido. Minduim. Nunca chama de amigo. Só... Tem... Tem intimidade de chamar pelo apelido ou... Ou pelo nome mesmo... Ou até na brincadeira assim, né? Xingar, né? Assim, né? Aqueles... Xingamento de amigo assim, né? Eu não preciso falar o que que é. Aí... Essa palavra amigo... Eu já fiquei meio assim, né? Daí eu falei... Falei... Cara, eu voltei de férias agora, cara. Eu tô sem dinheiro, cara. Eu tô com quatrocentos reais no bolso aqui. Que é das diárias... Pra... Pra eu me alimentar. Daí... Mas eu acabei ficando com dó, né? Daí... Eu falei... Ah, se você... Se você... Que pista ruim. Meu pai do céu. Só com cavalinho então. Eu falei... Ah, se você me... Me garantir que até aí cinco horas da tarde você me devolve... Eu te arrumo esses quatrocentos reais. Daí eu ia ficar com... Pra não dizer que eu ia ficar sem nada, galera. Eu ia ficar com sessenta reais. Daí... Eu falei... É... Daí ele pegou e passou o número de pics. Só que o número de pics não. Era no nome dele. O nome dele é Claudelírio Rodrigues. E veio o nome de um outro cara lá. Reinaldo não sei o quê. Eu falei... Eu falei... Eu falei assim ó... Não leva mal. Eu falei assim... Não leva mal. Mas... Eu quero... É... Tem como você ligar pra mim? Ou me mandar um áudio. Liga pra mim ou manda um áudio. Ele... Ah, aqui tá ruim de sinal. É... Meu pai amado. Tem misericórdia dessas pistas aqui. É pedagiado. Ah, não. Eu mandei um áudio. Mas não foi. Porque aqui tá ruim de sinal. Daí eu falei... Não. Me liga aí, né? Daí ele... Falou... Cara, não tá dando. Não sei o quê. Eu falei... Antes, né? Daí ele passou o número lá. Eu falei... Ó, eu só vou fazer o pico se for no teu nome. No nome de outra pessoa eu não vou fazer. Eu falei... Eu não tenho como eu saber se é você. Você não quer me ligar? Não quer me mandar um áudio? Aí só que... Tem um grupo. Tem um grupo da Transrap. E eu... Eu tô nesse grupo. E o Claudelir também tava no grupo. Aí eu falei... Faz o seguinte, né? Pra eu saber que é você. Manda uma mensagem lá no grupo. Não precisa dizer... Falar nada. Só manda lá. Me chamando lá no grupo. Me chama lá no grupo. E eu esperando e nada. E nada, né? Aí eu entrei lá no grupo lá e perguntei. Falei... Ô, galera. Cadê o PM? Que o apelido dele é PM. Ei, galera. Cadê o PM? Aí o... O Cipó... Só por apelido, né? O Cipó, bem assim pra mim. Ô, Minduim. O... O PM tá... Não tá no grupo. Porque clonaram... Quando ele falou clonar o número do telefone... Falei... Ah... É golpe. Ainda bem que eu desconfiei, né? Porque o cara mandou um número de... Um Pix que não era do... 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 Do Claudelir. Aí eu já desconfiei, né? E eu falei pro cara lá. Claro. Como é que eu vou mandar um... Quatrocentos reais pra você aí. Se eu não sei se você é... Quem você tá dizendo que é. Claro que sou eu. Claro que sou eu. Vem assim, né? Falei... Daí eu peguei e depois falei assim pro cara. Falei... Ó, cara. O negócio é o seguinte. Você... Você deu o tiro errado, cara. Porque... Eu não... Se fosse o Claudelir mesmo... Eu ia saber. Eu tô... Eu sei que você não é. Então... Aí o cara nem... Nem respondeu mais nada. Me bloqueou ali. Apagou as mensagens e tudo. Então... O que que serve isso, galera? Quando alguém... Mandar mensagem no Whatsapp pra vocês... Pedindo dinheiro... É... Qualquer coisa assim... Desconfie. Desconfie... E... Tente falar com a... Com a... Com a pessoa... Verdadeira mesmo. Tente falar com a pessoa. Entre em contato com alguém próximo dela. Pra você não... Não correr o risco de tá... Tá mandando dinheiro aí pra... Caindo num golpe, né? Igual o cara... Eu... Eu quase caí no golpe. Se por um acaso... O nome desse cara fosse Claudelir também... Ou ele tivesse um... Um... Mandado um pix no nome de um Claudelir... Eu já tinha... Já tinha dançado já. Uns 400 reais. Então... Quando alguém pedir dinheiro via Whatsapp pra você... Desconfie. Porque hoje o que mais tá acontecendo é... O pessoal clonar os números de telefone... Pra dar esse tipo de golpe aí. Desconfie galera. Desconfie. Porque o que mais tá tendo hoje em dia é... É pessoas dando golpe aí. Às vezes a gente vai, né? Na boa-fé ali, né? Querendo ajudar. E acaba... Acaba caindo num golpe aí. A hora que ele me chamou de amigo... Eu já desconfiei. O Claudelir não chama a gente de amigo. Ele chama pelo apelido. A gente se conhece há mais de 15 anos. Desconfie. Desconfie. Entra e tenta entrar em contato. Peça pra pessoa ligar pra você. Ah, faz o seguinte. Me liga aqui então. Pede pra pessoa te ligar. Pede pra pessoa mandar um áudio. Você vai conhecer a voz da pessoa. Mas não mande dinheiro... Sem se certificar do que é a pessoa. Se a pessoa falar... Fica brava. Falar... Sinto muito. É muito golpe por aí. Eu quero mandar o dinheiro. Mas eu quero ter certeza que é pra você. Vocês viram onde tá o bitrem aqui? Agora eu vou engatar. Vou lá fazer a saída lá. Lá na portaria. Lá no caixa lá. Pagar ali. Fazer a saída. Não tá travando a cinta roda. Deixa eu ver o que que tá dando lá. e eu vou colocar aqui no carro. E eu vou colocar aqui. Não tá travando a cinta roda. Há, tchau, tchau. Quezaça, tchau. Vá, tchau. Vá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui galera, não tava saindo, tava até jogando pra cima lá, porque tava fazendo pressão embaixo vazando e não tava indo pro sistema, fazia pressão em cima, vazava, é aquele copinho lá embaixo, essa peça mais nova que vocês viram ali que foi trocada, não tava engatando, mas sabe por quê? São 4 e 13, porque tinham colocado uma trava ali na quinta roda, no pino rei né? Fica debaixo da carreta, ó, tô suando, meu pai do céu, eu quero passar o, passar aqui o trecho de, de Goiânia, quero passar o trecho de Goiânia antes do horário de pico, tentar sair com 30 metros daqui de dentro, esse lugar aqui ó, na verdade é proibido estacionar caminhões aqui ó, o pessoal estaciona, fica pouco espaço pra, pros 30 passar. E o sapato, que calor, cê tá doido? Só usando a lata aqui, só vou sair ali e gravar um pouquinho né, a saída ali na pista ali, vou encerrar e já vou editar esse vídeo que eu quero postar ele hoje ainda pra situar vocês aí né, porque, essas horas já tem gente perguntando o que aconteceu com o Minduinho, que ele não postou nenhum vídeo hoje ainda, 16 horas e 14 minutos. aqui, quebrar tudo aqui, senão não passa. Bom? Isso é. Fechou, irmão? Obrigado. Obrigada. Vamos lá. Sim, bora! Esqueci de ver. Vou pôr o cinto na correria ali, né? Legal, vamos pôr. Cinto no lugar. Cinto no lugar. Bora passar a parecida de Goiânia, passar Goiânia ali, antes que comece o fervo, o horário de pico. Deixa eu ver aqui. Eu falei, galera, ontem que eu ia, conforme fosse, né? Eu ia agradecendo ali o pessoal ali que já colaborou ali. Acho que é justo, né? Teve mais uns amigos ali que colaboraram ali. O Elias Ferreira. Deixa eu pegar aqui o meu óculos que eu não tô enxergando. O Elias Ferreira, sobrinho. O José Lucas da Silva. Presta atenção, enquanto o José. José Lucas da Silva, o José Ayrton, o irmão Valdir lá, o Valdir de Jesus lá de São Luís, e o José Messias. Toda essa galerinha aí já ajudou ali, né? É um incentivo, né? Que a galera dá pra gente aí. A gente agradece de coração. Tá bom? Enquanto eu tava lá, mexendo lá no... Arrumando, né? Ajeitando o azulão. Eu conheci um motorista da transportadora Sete Milhas, que é uma rede de postos também. Deixa eu ver se é Sete Milhas mesmo. É Sete Milhas. O Zé Carlos. Gente boa. Conversamos um tempão lá. Um abraço pra ele aí. E enfim, que o Criador abençoe todos vocês aí. Valeu? Muito, 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 muito obrigado, Messias. Muito obrigado, Messias. Agora o azulão tá... Tá com saúde agora, né, azulão? Não tem... Não tem ar lá vazando. Não tem nível baixo de óleo. Não tem falha no motor. Aquela falha no motor era justamente por causa do... Do... Do ar lá ali. Negócio do ar lá. Na verdade nem falha o motor, né? É só dar o diagnóstico ali que tem algum problema. E ele apresenta como falha, mas nem tava falhando. O caminhão não tava perdendo força, não tava nada. Tava andando normal. Exceto que a gente tá um pouco mais pesado, né? Até alguém comentou, né? Se era a impressão ou tava mais pesado. Tava mais pesado. Toda vez que a gente sai de São Carlos... É mais pesado do que quando a gente sai lá de Curitiba carregado. Tava mais pesado do que quando a gente sai lá de Curitiba querida... Mas economicicamente nessas razões com o Canasa era orgulhante, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque hoje eu quero ir pelo menos ali até próximo de Jaraguá ali, são 16 horas e 20 minutos. E amanhã tem que sair cedinho, 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 porque agora encurtou o tempo, né? Tchau, tchau. Agora encurtou o tempo. Praticamente um dia, praticamente um dia a menos aí, né? Pra rodar a gente teria sexta, sábado, domingo e segunda, sendo que domingo é até as 4 horas da tarde. Agora a gente só tem esse restinho de hoje, né? De sexta, sábado, dia inteiro, domingo até as 4 horas e segunda-feira, pra chegar até Belém. É por isso que eu falo, né? Não dá pra balangar o beiço. Um eventual problema igual a esse, já te quebra as pernas. Já te lasca já. Tchau. 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 Beleza, galera, eu vou encerrar aqui, senão vai ficar muito, muito enorme, muito enorme. Vai ficar muito grande o vídeo, muito enorme de grande. Eu vou editar ele logo em seguida, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado a todos, o criador abençoe. E até o próximo vídeo. Hoje eu gravo mais um ainda, tá bom? Vou gravar mais um vídeo ainda. Tchau.